Eu acho que é sempre ótimo haver iniciativas fora dos sítios do costume e é muito bom que o circuito passe pelo país que às vezes é esquecido nestas coisas da cultura e onde há e toda a gente que escreve se sabe pelo feedback que tem, onde há pessoas interessadas e curiosas e por outro lado esta ideia de associar o vinho para não acentuar a ideia de que a literatura são coisas que não têm a ver com o prazer da vida quando também tem, portanto também é essa associação uma associação feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho